Cada palmo dessa estrada Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo é com alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, essa felicidade Minha vida é segurar as redes do poçante Louco da estrada, fera do volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu carinho Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, essa felicidade Minha vida é segurar as redes do poçante Lobo da estrada, fera do volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu carinho Minha vida é segurar as redes do poçante Lobo da estrada, fera do volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é segurar as redes do poçante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu carinho Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Onde vai ser o cavalo, vai meu carinho